Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje é vídeo de resenha, eu tenho aí um vinilhão de resenha aí pra fazer pra vocês, então é melhor a gente começar já e não enrolando muito aqui, porque senão a gente não vai terminar esse aqui nunca mais, gente. Mas a resenha que eu escolhi fazer hoje é de paleta. Paleta de sombra, vocês viram que eu adquiri um monte. Eu não vou conseguir fazer resenhas individuais de todas, gente, mas as das outras paletas eu vou fazendo por marca, vou fazendo comparações, uma com outras, assim, para poder falar de todas pra vocês. Mas no caso dessa paletinha linda, maravilhosa, fofa, vitaminada, absoluta e salve, salve, da Too Faced, que é a paleta Sweet Peach, ela mereceu porque, gente, ela é maravilhosa. Ela ganhou o meu coração, assim, tipo, para todos sempre. Ai, gente, sério mesmo, eu não pensei que eu fosse me apaixonar tanto. Eu demorei pra comprar essa paletinha aqui, a Sweet Peach, sei lá, eu não... Sabe quando você vê, assim, a propaganda, mas você não dá muita coisa, muita moral pra ela? Eu já tinha a Chocolate Bar, que foi a primeira que a Too Faced lançou, que é meu amor, minha paixão, que tem aquele cheirinho de chocolate. Aí depois ela lançou a Semi Chocolate, que é um marronzinho, assim, um pouquinho mais claro, a embalagem dela. Só que eu acabei não comprando também, fiquei sem a Semi Chocolate. Ela é muito linda também, só que achei as duas, tipo, com a mesma proposta, entendeu? E aí, quando a Too Faced lançou essa daqui, que é a Chocolate Bombons, que foi a terceira, né? Aí eu não aguentei, gente. Daí, tipo, eu comprei pela embalagem essa daqui, porque... Nossa, tipo, demais, demais, demais. As cores dela são lindas, ela é completamente usável também. Eu já tenho vídeo falando dessa paletinha aqui no canal pra vocês também. Mas essa daqui foi a terceira que ela lançou aí, com a proposta Chocolate Bombons. Todas as três primeiras com a proposta de chocolate, sabe? A Chocolate Bar e a Semi Chocolate Bar, que é um pouquinho mais clara, é mais, tipo, pra barra de chocolate mesmo. Essa daqui veio coraçõezinho, simulando como se fosse bombons. E aí, quando a Too Faced lançou a Sweet Peach, que foi, acho que, no meio do ano passado, gente. Faz, tipo, uns sete, oito meses já que ela lançou essa paleta, e eu tô demorando pra fazer até a resenha. Mas eu acho que, mesmo assim, ela ainda merece essa resenha, sabe? Eu não dei muita moral, porque, acho que, porque não era chocolate, entendeu? O chocolate, aquele cheiro de chocolate, acho que chamava mais atenção. E eu confesso que, antes dela esgotar, eu até cheguei a ver ela na Macy's, assim, tinha no mostruário uma exposta, assim, olhei e falei, hum... Não, sabe? Tipo, não. Deixei pra lá. Passou, paleta esgotou, fui pro Brasil. Quando eu voltei, não tinha mais paleta, esquece aí. Parece que aquilo que a gente não tem, que é mais difícil da gente adquirir, e a gente começa a desejar, né? E aí, todo mundo falando bem da paleta, todo mundo falando bem da paleta, eu falei, ah, não é possível. Essa paleta tem que ter alguma coisa especial, sabe? Aí quis a paleta, gente. Então, ela já vem, assim, com uma proposta totalmente diferente das outras, porque não tem nada a ver com chocolate, sabe? Mas vem escrito aqui na caixinha dela, que é muito fofa também, que tem o cheirinho, olha. Smell like peaches, que ele cheira como pêssego. Aí, quando você pega ela, ao invés de bombons ou barra de chocolate, ela tem um monte de pêssegos, assim, na frente, sabe? E quando você abre, gente... Ela é muito linda. Essa Chocolate Bar aqui, que foi a primeira, tem dois iluminadores que são as cores maiores da paleta, tá vendo? Uma é opaca e a outra tem brilho, que faz com que a paleta tenha 16 cores de sombras, com essas duas aqui, maior. A Semi Chocolate Bar, eu não tenho ela aqui, mas ela tem a mesma proposta, o mesmo formato, igualzinho. A Chocolate Bombons, ela mudou o formato para coraçõezinhos, mas mesmo assim, o modelo, o formato das sombras é o mesmo, olha. São 16 sombras, sendo que as duas mais claras, assim, que serviriam mais como iluminadores, tem tamanho dobrado, que eu acho isso muito inteligente, porque parece que as empresas de cosméticos não pensam nisso, né? Que a gente tem aqui 12 cores de sombras pra gente usar nos olhos e iluminadores pequenininhos pra você usar com todas elas, porque toda maquiagem a gente usa iluminador. Então, as sombras mais claras, elas têm que ser maiores, porque independente da cor que a gente usar aqui, o iluminador sempre vai existir, então a gente vai usar mais. Só que quando ela fez a Sweet Peach, eu não sei, parece que ela meio que regrediu. Tudo bem que ela mandou aí duas cores a mais pra gente, só que ela tirou as sombras iluminadoras que vinham tamanho dobrado e acrescentou mais duas sombras aqui, olha. Todas elas com formato de quadradinho e ao invés de vir 16, vem 18 sombras. Porém, ao invés de dois iluminadores aí, nós temos três, olha, tá vendo? Então tem esse diferencial aí, ainda tem um meio rosadinho, um pêssego aqui de transição, que dá pra gente fazer uma misturinha aí. Porém, apesar de termos mais cores aí, temos menos iluminadores, né? Mas isso não tira o valor da paleta, porque ela continua sendo linda. Eu já tinha assistido resenhas dessa paleta e já vi as meninas dizendo que ela tinha cheiro de pêssego, sabe? Mas eu nunca pensei que fosse um cheiro tão bom. Gente, como o cheiro disso aqui é gostoso. Parece que dá mais vontade de comer a paleta do que eu tinha vontade de comer de chocolate. De chocolate ainda cheira. Cheira chocolate até hoje. Nunca perdeu o cheiro, até porque eu acho que ela é feita com ingredientes à base de cacau, que eu li aqui uma vez, por isso que o cheiro realmente não sai. Gente, tive que mudar a câmera aqui de posição porque o sol tava batendo desse lado aqui. Mesmo com a luz artificial, a luz do sol tava mais forte e tava ficando com sombra desse lado. Mas vamos continuar aqui a resenha. Tá escrito assim, B-Sweet é a Peach, que seja doce como pêssego, com essas cores frescas, infundida, infused, né? Infundida com suco e essência rica, antioxidante de pêssego, gente. Então as sombras são feitas mesmo com essência de suco de pêssego mesmo e rica em oxidante. Aí tá dizendo que cria intermináveis looks com 18 tonalidades de pêssegamente, digamos assim, rosas, corais, bronzes e pops of purples, que é como se fosse um púrpura, que tem uma cor púrpura aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, já vou fazer swatch, que você pode criar em volta do verão. Inclui nossa assinatura e com três looks que vem aqui dentro pra você começar. Eles colocam aqui três looks, três sugestões de looks já pra você fazer e aí pra você criar infinitos looks com essas 18 tonalidades aqui. Gente, são realmente tonalidades lindas e apesar de ter essas aqui mais escuras, excluindo elas, todas as outras, desde o marronzinho, o verdinho, tem aquele fundinho de pêssego, gente. Eu já vou fazer só, já vou mostrar cada uma delas pra vocês já já. Mas algumas delas são bem características assim da paleta, como essa daqui, por exemplo, que é a que caracteriza mesmo a paletinha Sweet Peets, que ela não é completamente mate, gente, mas o brilhinho discretíssimo que ela tem, vocês nem vão enxergar. E quando você aplica na mão assim, ela fica mate e esse brilhinho lá dentro do dentro que ela tem aqui, que digamos que dá pra chamar ela de acetinada, quase não aparece. Então ela é muito marcada por essa cor aqui, por essa aqui de baixo, que tem uma tonelidade mais parecida, só que mais voltaram pro rosa, só que essa daqui já tem shimmer, já é bem brilhante, que é essa daqui, olha, eu vou já fazer sorte de todas pra vocês. E aí do lado, elas já vão começando a ficar marronzinha e tal, mas mesmo essa daqui, que já é mais puxada pro marrom, quando você aplica ela no braço, deixa eu achar espaço aqui, quando você aplica na pele, ela ainda fica com fundo pêssego, assim, sabe, gente? Coisa mais linda, inclusive essa que eu acabei de aplicar, é a que tá aqui na minha pálpebra móvel, que é linda demais, não se preocupem se não for antes, vai depois desse vídeo, mas eu gravei essa make aqui, não foi bem o tutorial, foi uma kitessa que eu fiz a make usando vários produtos, se não for ao ar antes, vai depois dessa resenha, mas vai uma seguida da outra aí, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar o tutorial que eu fiz, usando essa paletinha aqui, e ficou linda! E aí, se você pegar os tons de iluminadores também, até esse mais clarinho aqui, que é um branquinho, que eu também usei hoje, pra iluminar abaixo da minha sobrancelha, e tô me sujando toda de sombra aqui também, né? Ela também é um iluminador com um fundinho pêssego, gente, e essa aqui de baixo, que foi uma das minhas favoritas, que também dá pra você usar, ou como iluminador, ou na pálpebra, mas eu não tenho, com certeza, eu não tenho nenhuma cor parecida com essa daqui, deixa eu ver se eu tenho espaço aqui no meu braço, pra mostrar pra vocês, olha que coisa mais linda, gente, ela tem um fundo amarelinho, indo pro douradinho, com aquele fundinho pêssego, então tá vendo? Tão os iluminadores, eles têm várias tonalidades, todas elas com fundo pêssego, e o meu braço ficou cheirando pêssego, sabe aqueles suquinhos, que a gente compra assim de polpa, cheira muito igual, é um cheiro muito gostoso, muito agradável, na minha opinião, não tem nada de enjoativo, nada, pelo contrário, é super cheiroso, dá vontade de ficar cheirando mesmo, a pigmentação é incrível, assim como todas as paletas que a Too Faced lançou dessa linha, assim, chocolate, essa aqui já não é mais chocolate, mas é tão pigmentada quanto as outras, e a seleção de cores está incrível, gente, tem aí várias delas, como eu mostrei aqui, mas eu já vou fazer swatch de todas pra vocês, que tem essa tonalidade, esse fundo pêssego, até o marrom, que foi o marrom que eu usei no côncavo, vocês vão poder acompanhar na maquiagem que eu fiz, e quando eu apliquei o marrom no meu côncavo, até o marrom ficou com aquele fundo pêssego, tá entendendo? Então, todas elas têm aquele fundinho pêssego, e apesar dela ser, dela girar em torno do pêssego, digamos assim, ela ainda tem algumas corzinhas aqui, mais smoke, tem um verdinho aqui diferente, lindo, lindo esse verde, e algumas outras cores mais escuras, que você pode fazer um smoke eye, além das nossas cores neutras, do dia a dia, ela não tem um preto preto mesmo, ela tem um marrom assim, bem escuro, que é esse marronzinho aqui, então ela não tem aquele pretinho básico, de toda a paleta, mas ela tem uma corzinha aqui do lado, que é quase um preto, que chama inclusive Tempity, na verdade é um preto gente, só que ele é um preto assim, com brilho, é um chumbo, é um cinza bem escuro, que não sei se no vídeo, vocês vão conseguir ver, mas até essa cor, tem um fundinho, eu enxergo um fundinho pêssego, então é uma corzinha bem escura, bem escura mesmo, mas não chega a ser preto, que dá pra você usar também, no cantinho dos olhos, sabe, então eu não senti, mesmo não tendo aquele preto dos pretos aqui, eu não senti falta de um preto nessa paleta, um preto pretão, eu achei que ela tá muito completa, muito profissional, muito uso pessoal, pra tudo que você quiser, muito viagem, sabe, aquela paleta assim, que vai bem em todas as ocasiões, gente, eu não sei se a câmera vai fazer justiça, a pigmentação dessas cores, das cores dessa paleta, olha que coisa mais linda, eu coloquei aqui as cores mais clarinhas, né, essas três aqui, que serviriam de iluminador, todas as três, tem aquele fundinho pêssego, não sei se vocês conseguem enxergar no vídeo, essa daqui é a cor Lúcius, gente, essa cor pra mim, é uma das mais maravilhosas da paleta, aí tem várias tonalidades, todas com fundo mais pêssego, tem marrom, tem aquele verde exército, que eu mostrei pra vocês, todas essas cores aqui de baixo, dá pra você fazer tipo smoking, assim como os marronzinhos de côncavo, e essa daqui também, que está a coisa mais maravilhoso da vida, gente, eu poderia ficar a noite toda, elogiando essa paleta, de tão linda que ela é, ela tem muitas qualidades, a embalagem, linda, o cheiro, delicioso como as outras, a seleção de cores, lindas, a pigmentação, a qualidade, to face, de tudo, ela é perfeita, e eu não consegui enxergar defeito nela, sério mesmo, gente, não consegui enxergar defeito nessa paleta, eu realmente estou apaixonada por ela, então eu espero que a Too Faced não invente mais, que pare por aí, pelo amor de Deus, meu bolso agradece, meu bolso agradece, eu não dou conta mais não, de tanta fofura junto, né, não esqueçam do meu joinha aqui embaixo, não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que vocês me ajudam bastante na divulgação, vou deixar aqui na descrição do vídeo, todas as minhas redes sociais, para vocês me seguirem lá também, e acompanharem todas as fotinhos de tudo, que eu posto para vocês, um beijo enorme para vocês, e fiquem com Deus!